Mãe, eu nunca te disse, mas eu te amo do jeito que você é. A Comfort, líder do mercado de amaciantes, reposiciona sua marca e convida seus consumidores a celebrarem o amor. E quem vai falar um pouco mais sobre a campanha é Diego Colicchio, diretor de marketing de Home Care da Unilever. Essa é uma campanha diferente da marca, que é uma campanha muito emotiva. Eu queria que você me falasse um pouco mais e por que fazer essa campanha. A Comfort é uma marca que tem mais de 40 anos no mercado brasileiro, a marca pioneira em amaciantes, lançou a categoria no Brasil. E todas as consumidoras brasileiras sabem o que é Comfort, conhecem Comfort e reconhecem Comfort como a marca que mais entende da categoria de amaciantes. Porém, nós tomamos a decisão de começar a modernizar essa marca para falar com o público que vai além da mãe, além da provedora da família. E sim com todo mundo que ou usa amaciantes porque efetivamente cuida das suas roupas, ou usa roupas que têm amaciantes. Então nós tomamos a decisão de lançar uma campanha 100% digital, 100% emocional, que abre esse diálogo de amor de mãe, das formas, as diferentes formas de amor de mães e filhos. E conversa com mães e filhos de uma maneira bastante interativa. Eu amo quando você deixa a gente ver TV, só para ter um pouquinho de sossego. Mãe, eu amo quando você dorme lendo para mim. Você trabalha o dia todo. E você fez uma parceria com blogueiras, principalmente porque você quer falar com mães reais, de diferentes perfis. A decisão que nós tomamos foi de ir além de uma campanha de marca, e sim de um diálogo de pessoas reais com pessoas reais. Então nós escolhemos blogueiras de verdade, essas mães profissionais que tanto ajudam as outras mães nos dilemas do dia a dia, para nos ajudar a trazer esses tópicos, esses dilemas da maternidade, para um discurso mais verdadeiro, para um discurso de pessoas reais, onde nós temos as nossas embaixadoras, que ajudam a provocar e estimular esse discurso pela internet. De forma a gerar um número de interações com a nossa campanha bastante elevado. Porque no fim do dia, não é mais uma marca conversando com essas pessoas, senão uma marca endossada por mães com experiências reais, e que tem opinião verdadeira para os temas que elas vão levantar nessa nossa plataforma. A gente está acostumado a ver campanhas direcionadas às mães nos dias das mães, é claro. Por que fazer nesse momento? Porque a marca Comfort entende que não existe um período do ano para celebrar o amor de mãe, senão todos os dias do ano são dias que nós deveríamos agradecer e celebrar e interpretar que todos os pequenos gestos são gestos de amor. Então nós decidimos fazer fora dos dias das mães, porque nós exatamente queremos ser únicos no momento de declaração desse amor de mães e filhos no mercado. Então, hoje, nós somos, orgulhosamente, a única marca que está falando sobre isso. E por isso que foi a nossa escolha, né? Fazer fora um pouquinho desse momento onde está todo mundo falando sobre maternidade. Eu amo como você está presente nas pequenas coisas que a gente faz, mesmo não estando mais aqui. Você é mãe solteira, eu sou filha única. Acho que a nossa família não poderia ser melhor. E a campanha tem assinatura da Isobar Brasil com algumas ações da FBs. Isso. A FBs hoje é a agência de mídia digital da marca e a Isobar foi a agência que criou essa campanha para nós. Então nós estamos trabalhando essa campanha de maneira conjunta com as duas agências, mas uma campanha, sim, criada pela Isobar. Você tem uma ação social envolvida. Exato. Para cada história de amor contada nessa campanha, nós vamos doar uma dose extra de amor na forma de produto para instituições de caridade associadas à Fundação Unilever. Amo o jeito que você ama. Diego, obrigada pela entrevista e sucesso sempre. Obrigado. Deixem suas histórias de amor em amocomovocêama.com.br Amo o jeito que você ama.